Salve, salve galerinha, sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos partir pra mais uma gameplay Primeiro, moleque, não tô gravando com webcam aqui porque minha webcam queimou, então tô sem webcam Segundo, eu gostaria de fazer um pedido aí pra quem tem clã Pra gente realizar um evento hoje aí por volta de 8h30 da noite Como que vai funcionar esse evento? Vai ser em live Quatro clãs vai estar se enfrentando em determinado lugar que eu decidi onde vai ser a base A cada 20 minutos eu vou soltar um airdrop e nesse airdrop vai conter Bomba, vai conter dinamite, tá ligado? Aí o que que acontece? E os clãs vai se enfrentar, tá? Vai construir sua base ali com esforço de vocês mesmo Desses cada quatro pessoas Aí o objetivo, mano, é de acordo com o que o clã Raidah vocês quebrou o armário e tá eliminado, tá ligado? Aí beleza, fez isso, velho Vai ter uma treta, um PVP bacana e vamos ver no que vai dar A princípio eu gostaria de ver qual clã vai ganhar, né? O meu clã ali vai ocupar uma vaga E eu preciso de dois, três clãs aí Que entrem em contato comigo através da página VK Games Pra estar participando desse evento, tá ligado? Aí o que que rola? Eu quero fazer um teste pra ver no que dá Futuramente a gente pode fazer um evento desse Valendo alguma coisa, tá ligado? Eu no momento não tenho como estar ajudando a galera Mas eu queria ver como que vai ser comportado esse evento Pra gente estar realizando aí E conseguir conquistando o público bacana, tá ligado? Então vê o que vocês acham, entre em contato comigo Caso você tenha um clã Vão precisar de três clãs com quatro pessoas Pra estar realizando isso aí, beleza? Então entre em contato aí, fiquem com o vídeo O vídeo, pessoal, a gente dominou o servidor Então já não tinha mais base pra arredar Já não tinha mais conteúdo pra fazer E hoje a gente vai começar um servidor novo, tá ligado? Então eu não falo servidor Mas a partir de hoje o site vai ser assim Começando do zero e evoluindo, tá bom? Então vai ser os vídeos desse jeito Esse é o recado que eu tenho pra dar pra vocês Valeu, falou e fui Fica com o vídeo aí Não esqueça de deixar o dedo no like Pra estar ajudando, beleza? Aí, chupeta de grilo agora Impossiona Salve, salve galerinha Sejam todos bem-vindos aqui no canal do VK E vamos partir pra mais uma gameplay Então, moleque, é o seguinte, velho Meu webcam queimou, não vai ter facecam hoje A gente tá aí com o Moz Tá aí com o casal, o Amar O Mito O Lobo Mau Então, Moz, tu Tu comprou a nova massa lá que lançou? Do Cocá? Do que, mano? Do Cocá? Nossa história Que porra é essa? Oxe, Cocá de índio, pô Tu não comprou não? Essa aqui, mano? Não, pô É do Cocá de índio, pô Eu achei que você tá falando, mano Ué, não é tu que é da tribo que dá o Anis? Ele não entendeu, não Depois tu vai ver o vídeo lá Tu vai entender o que a gente tá tentando te pegar Então, moleque, cara A gente vai fazer um raid aqui Cara, a base é bem simples, né? Blindão aqui A gente vai analisar o que a gente faz Ela tem quatro lados Cara, vai ter que ser por porta, mano O ruim é que a gente pode errar a porta Tá ligado, casal? E aí? Quem quer dar uma ideia de qual porta a gente entra, mano? Parece que ela tem quatro portas de steel Ao redor dela, entendeu? Provavelmente o Lutia tá no meio, mano Eu acho No meu ponto de vista No meu bem de Z Que a porta Ou é na direita Ou é na esquerda, mano Vai no meio Então, beleza, então Bora no meio do casal, então O carinha tá aqui fora já, dormindo Já? Vamos aí dar uma olhada Vem aqui pra você ver Casal, é Tu tem bomba de óleo aí? Eu não trouxe, mano Não Aí depois o povo começa a falar Ai, o VK E o casal Não sabe jogar Tá bom Vamos lá Tu tá vendo o cara já? Aqui, olha Aqui também Mata Não tô vendo não Ah, tô vendo ali, ó A florzinha dormindo Vamos lá, vamos lá Bota pra quebrar Quebra um muro aí, casal Manda ver aí Eita, Mito Você é nervoso, enfim Já matou o cara, já mandou ver E é bichão mesmo Eita Quebra Ô, Mito Vê se tem alguma coisa Aqui atrás desse muro Que empate da gente Passar pra lá Nada não, né Nada, cara Quebra esse muro aí, casal Com o dinamite? Com o dinamite? É, pode ser com o dinamite Eu sei que A gente poderia ter amenizado e tal Mas Cara, vamos lá Queima aí Queima Barulho da muro Uai, casal Você quer ir pela portinha Da frente aí? Mano, cuidado com o dinamite Ah, depende de qualquer porta Cara, eu acho que Essa daí mesmo Porque aqui atrás é metal, casal Manda ver aí, casal Manda nessa porta da frente aí Deixa eu ver Um loot desses aqui Gasolina Olha, mano Cara, tinha um explosivo no corpo, tio Aí GG, loot Olha o fornalho aqui Nossa, mano Casal, olha Essa fornalha aqui, mano Olha lá Aqui não tem nada Praticamente Alguém seca essa fornalha aí Se eu puder Por favor Escada Não tem nada, mano Tinha alguma coisa de interessante Uma bomba de óleo Escada, né, casal Coisa que a gente nunca levou Para o ZAD, né, mano Tem um baú aqui com senha Vamos ter que quebrar Não, bora continuar raidando Vai quebrar cada um Ele aqui é gastar munição Pera aí, rapidinho Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, mano Eu acho que vai ter loot em cima Viu, casal Tem uma porta aqui, ó Porta aqui em cima O lixo dos caras é em cima Tem uma porta aqui, ó Que esse aqui não ia estar aqui a tua, não, mano Deixa eu colocar C4 aí, então Manda ver, casal Sai daí Sai todo mundo daí Só que vocês não vão conseguir subir, tá? Acho que vai Deu certo Opa, metal Fornalha é aqui embaixo, casal Embaixo da gente tem a fornalha Manda ver aí 3 dinamite, é isso? 4, né? 4 Vem pra cá pra você não morrer Mesa Mesa É dessa porta aqui, casal Espera aí, casal Não dá pra ver O Bat-X é bugado Pode? Manda ver O armário GG Eu tenho uma bomba aqui Sai, sai, sai Sai, sai Foi mal, mano Desculpa aí, viu, véi Quase que eu fiz merda agora GG Lubita Nada não, era só pra ver se tu tava aí Bastante ferro aqui, ó Deixa eu dar uma olhadinha nesse loot aqui Que eu já decidi Hum, munição aqui um pouquinho Tem um pouquinho de combustível Tem um pouquinho de combustível aqui, hein, mano Decida Já fizeram a gabinete? Fez, meu casal, sabe? Se quiser eu faço aqui Tem um pouquinho de metal, mano Vou levar esses metal aqui, tio Só um minutinho que eu vou pegando isso aqui Pra ver de qual que é Tá aí O armário é logo abaixo Tem mais loot aqui, véi Muito mais, ó E a base é pequena, né, cara Tanto de loot tem na base Aham Mancada, eu tô pegando o loot aqui Mais importante ao meu ver Aí depois que a gente vê tudinho Cês pegam aí Vê o que vocês querem Calma aí Nós tá levando pra base, tá ligado Não preciso quebrar todos os baús não Qualquer coisa a gente bota as coisas dentro do baú Eu levo o bagulho na mão Tem muita faca Tem só o das facas Muita faca aí, né Dois cartão azul aqui Ok Aqui a gente já pegou tudo Vamos dar uma olhada nas fornalhas lá embaixo Vou quebrar aqui, tá? Ok Nada aqui Bugou pra mim, mano Aqui Bugou? Uma porta ali Só não quebra teto Pra eu não quebrar o armário lá em cima Tá ligado Aí, vai ficar mais loot aqui Ah, só tô apoiando aqui pra quebrar o trem Não tem nada aí não, né, Lobo? Nessa fornalha ali Madeira Tem um pouquinho de madeira aqui Nada Tem nada aqui embaixo Só madeira, só Então é isso Cartão verde Nessas aqui tem alguma coisa? Madeira só aqui Resistência aqui Cartão verde Mais baú aqui Mais baú aqui, ó Tá, não tem nada aqui Mais baú aqui Aqui, VK Opa Interessante, velho Esse cheiro de base dos caras Muita escada Nossa, o baú de carvão dos caras aqui, mano Olha o tanto de carvão Alguém desse um baú de cima Pra gente pôr esse carvão aí Ah, não Tem baú Tem baú aqui embaixo Aqui, mano Não, peraí rapidão Tudo com senha aqui, hein Escada Bastante corda Linha A base era pequena, mano Mas tinha muito loot, hein Olha essas paradas aqui Da peça eletrônica, hein Mano, a molecada pergunta aí O que é que da peça eletrônica É vocês reciclar Essas paradinhas Que é o gerador Porte de energia Essa porta elétrica Isso aí tudo dá peça, tá, pessoal Tem, às vezes Às vezes as pessoas Ficam perguntando pra gente aí Estamos falando só pra tirar a bíblia da rapaziada Olha o baú de arma dos caras Nada Esse baú aqui, ô lobo Vamos mover ele Vou pôr ali pra pegar os carvão, tá ligado Ou então vocês Ou então vocês têm espaço aí pra levar na mão Que a gente não precisa tá levando o baú Já botei dois Caraca, os caras tem um baú de cutelo, velho Eu vi Quebrou, vi um monte É, o baú do casal Cuteloso Tem um baú lá em cima com senha civil já ouve, cara Eu não cheguei a ver não, mano Eu vou lá pra ver Tem um lá com senha lá Só vou conferir aqui Você me mostra ele, é onde ele tá? Tá lá em cima Tá, eu achei mais baú aqui, ô Ou não Às vezes A resistência a gente não precisa, tem muito É, eu vou subir aí, mano Olha a dificuldade do cara Pra subir no bagulho Será que, mano, sou full, né Que a gente não pegou, né, velho Olha, mano Peça eletrônica Aqui é um tanto Nossa Ah, só material pra fazer As bombas aí, casal Fazer ele também, ó Granagem Também Olha o cara se inscrevendo aí Valeu, Shadai Seja bem-vindo aí, mano Obrigado por estar se inscrevendo Tem muita peça eletrônica No canal Ah, mano Bal de arma dos caras aqui em cima também Vai levar, mano, suas peças? Tem que levar Tem que levar Opa Caraca, mano A base é pequena Mas loot não faltava, hein, fi Ah, o cara joga bem, né Tá, vamos separar os baús aí pra levar Bom demais E vamos embora Se for nada Que eu não olhei Eu dei sim Então é isso, né, mano Não vou me estender muito não Pro vídeo não ficar grande Aí, molecada É o seguinte, mano Se vocês gostaram do vídeo O vídeo é bem simples aí Porém, vocês viram A base pequena Com muito loot, né E o que faltou dos caras aí Foi proteção Porque não adianta nada Você proteger embaixo Não proteger em cima, né, mano Então, pô Faz uma base direitinho aí Se vocês quiserem Eu vou estar fazendo um vídeo aí De como fazer uma base Básica Porém, com Vai dar muita dificuldade aí Pra ser raidada Se vocês quiserem Comenta aqui no vídeo Que eu vou estar mostrando pra vocês Beleza? Aquele abraço do VK Valeu, moz Valeu, casal Valeu, mito Valeu, lobo E valeu, mar Aí, pela presença aí E um salve pra rapaziada Que tá se inscrevendo Se juntando ao canal aí, mano Obrigadão aí também Valeu, falou E fui